Bom, passo rapidamente a Nicarágua, também aqui em linhas muito gerais, mas, sobretudo, pensando em vocês se situarem em relação a esses acontecimentos para acompanharem melhor a fala do Caio e também, quem puder, depois indo atrás de algumas leituras complementares. A Nicarágua, situada, como vocês sabem, na América Central, desde muito cedo foi alvo dos interesses norte-americanos, porque a Nicarágua foi vista inicialmente como o lugar ideal para se construir um canal interoceânico. O canal que depois foi construído no Panamá se imaginava que seria feito na Nicarágua por seu lugar mais adequado para isso. Então, já em meados do século XIX, havia um aventureiro associado a esses interesses imperialistas chamado William Walker, que andou pela Nicarágua, enfim, foi ali vistoriar um pouco como era o que havia. Depois, a França, também falei disso no semestre passado, a França também espichou um olho para a Nicarágua e também discutiu essa coisa da construção de um canal interoceânico lá. E, de toda maneira, em fins do século XIX, a Nicarágua teve um presidente liberal, liberal nesse sentido dos projetos liberais que a gente analisou no primeiro semestre, um presidente chamado José Santos Zelaya, e o Zelaya, escrito com Z, José Santos Zelaya, procurou construir, entre 1893 e 1909, um Estado, um governo que assegurasse ao Estado nicaragüense uma maior autonomia em relação a interesses estrangeiros e que fortalecesse a economia local e que fizesse do Estado uma instância de ingerência na economia para se buscar a modernização desejável. E o Zelaya foi deposto nesse momento, no início do século XX, e ao ser deposto a todos os acontecimentos que resultam na sua deposição, abrem caminho para a chegada dos chamados mariners, norte-americanos ao território da Nicarágua. Quem eram esses mariners? Eram, na verdade, representantes das Forças Armadas norte-americanas e mariners que estariam presentes no território nicaragüense para assegurar a ordem, assegurar os interesses norte-americanos no país. Os interesses, sobretudo, claro, ligados à estrutura produtiva, ligados à produção econômica na Nicarágua. E esses mariners permanecem na Nicarágua por muitos e muitos anos. permanecem fundamentalmente até o ano de 1923. E os mariners são, portanto, uma instância militar interventora na Nicarágua. Não se tratava de uma ocupação formal, a Nicarágua não foi anexada, mas havia lá uma força militar interventora que assegurava determinados interesses, que intervinha na vida política, que intervinha nas eleições, enfim, uma força que procurava garantir que as coisas caminhariam no sentido que interessava aos Estados Unidos. Bom, ao mesmo tempo, foi se formar, na década de 1920, acabou se formando no norte da Nicarágua um movimento de guerrilha para resistir à presença dos mariners. E esse movimento era liderado por um homem chamado Augusto César Sandino. O Augusto César Sandino, que, mais uma vez, lá no passado, Augusto César Sandino, lá na década de 1920, procura se aproximar da população local, negocia com essa população local, arma essa população local. Aí tem historiadores revisionistas que vão dizer, não, mas essa população sempre pegou em armas, sempre exerceu a violência de uma forma quase que cotidiana, não é bem assim. Ou seja, há, hoje em dia, uma discussão em torno disso, em que medida se trata de um polo imperialista norte-americano e, por outro lado, um polo de resistência, um polo nacionalista, um polo popular. Essa é a imagem que se construiu, a imagem clássica, em torno do papel exercido pelo Sandino. Ele e esse povo pobre do campo contra a presença norte-americana. Existe um livro que está na bibliografia do curso, mais para o final, uma das últimas aulas, aquele Close Encounters of Empire, que tem um capítulo dedicado à Nicarágua justamente para relativizar essa visão de um imperialismo contra uma resistência nacional. Seja como for, o Sandino organiza esse polo de guerrilha, existe esse embate e o que acontece é que, não vou entrar aqui nos detalhes, mas os Estados Unidos resolvem retirar os mariners do território nicaragüense. Em contrapartida, criam uma guarda nacional, ajudam a criar uma guarda nacional e essa guarda nacional foi entregue ao comando foi entregue ao comando de um homem chamado Anastácio Somoça, do qual vocês certamente já ouviram falar. E o Anastácio Somoça, então, assume o comando da guarda nacional em 1934, o Sandino tenta um levante contra ele e termina assassinado. Então, em 1934, o Sandino é assassinado a mando do Somoça e a partir daí, o Somoça assume o governo da Nicarágua e o governo de Anastácio Somoça representa o início de uma longa dinastia. Ele próprio governa até 1956, depois um filho seu chamado Luiz Somoça governa até 1967 e, em seguida, o seu outro filho, Anastácio Somoça de Baile, governa até o ano de 1979, quando, então, a Revolução Sandinista consegue tomar o poder. Ou seja, a dinastia Somoça, Anastácio Somoça e os seus dois filhos governam a Nicarágua desde os anos 30 até o ano de 1979. O Anastácio Somoça I termina assassinado em 1956, o seu filho Luiz Somoça também e o Anastácio Somoça de Baile, o terceiro, quando, deposto, se refugia no Paraguai e termina assassinado pela KGB. Ou seja, essa família que assume o poder na Nicarágua, ela, de alguma forma, torna desnecessária a presença dos mariners. Ela garante o respeito dos interesses norte-americanos, aos interesses norte-americanos. ela assegura, portanto, a prevalência dos interesses norte-americanos na Nicarágua, ao mesmo tempo em que ela governa esse país de uma forma ditatorial, de uma forma extremamente centralizadora e às custas da miséria social. A família Somoça faz fortunas, os comportamentos são característicos daquelas imagens quase caricaturais que nós temos dos ditadores e às custas dessa pobreza. Para vocês terem uma ideia, no início dos anos 70, a Nicarágua sofreu um grande terremoto e o mundo inteiro fez doações substantivas à população nicaragüense. Depois, se soube que o Anastácio Somoça de Baile havia ficado com boa parte das doações. Esse episódio foi sintomático porque muitos setores médios que não apoiavam ainda a causa sandinista nesse momento aderiram e se tornaram então também suportes do movimento que teve êxito em 79. Então, as histórias sobre o Somoça são realmente aterrorizantes e o fato é que essa família foi seguindo no poder na Nicarágua foi seguindo no poder na Nicarágua até que em 1961 no ano de 1961 um homem chamado Carlos Fonseca criou a chamada Frente Sandinista de Libertação Nacional Frente Sandinista de Libertação Nacional Carlos Fonseca e a Frente Sandinista de Libertação Nacional claro fazia menção a luta iniciada lá atrás pelo Sandino ou seja a luta de resistência ao imperialismo norte-americano a luta de resistência às arbitrariedades e uma luta que sinalizava para as causas nacionais e populares de uma aproximação com a população mais pobre a Frente Sandinista de Libertação Nacional também não vou entrar em detalhes aqui mas ela se organizou em termos em torno de três vertentes sendo que uma dessas vertentes tinha uma atuação mais rural e guerrilheira também optando pela estratégia da guerrilha para ganhar espaço e para confrontar a violência do Somoça e havia uma frente mais urbana que agregava setores médios que começou a agregar inclusive setores empresariais os empresários da Nicarágua que também começaram a se sentir completamente sufocados por aquele regime ditatorial e que vão então manifestando seu apoio à frente então uma frente mais urbana que atrai esses setores médios e empresariais por exemplo a família da Violeta Tchamorro que depois veio a ser presidente da Nicarágua concorrendo em eleições com o candidato sandinista e venceu e a Violeta Tchamorro que depois se tornou oposição aos sandinistas mas que nos anos 70 é expressão desse movimento de parte das elites aderindo à frente sandinista de libertação nacional o que eu gostaria de destacar aqui que dentro dessas três correntes que são heterogêneas do ponto de vista social tem desde camponeses pobres até um empresário urbano que são heterogêneas do ponto de vista político ou seja sustentando projetos muito dispares num primeiro momento a oposição ao Somoza a oposição à ditadura num segundo momento quer dizer o que o que pretendemos o que buscamos para a Nicarágua em meio a essa heterogeneidade uma força importante se destaca aqui e eu quero chamar a atenção para ela que é a presença de padres católicos ligados à teologia da libertação e sobre esse tema da teologia da libertação eu indico a leitura do livro do Michel Levy o marxismo na América Latina em que ele vai mostrar o que foi essa ele tem outros textos também sobre esse tema o Michel Levy escreveu bastante sobre a teologia da libertação mas vai mostrar que caminho foi esse percorrido pela por alas da igreja não por toda a igreja mas por alas da igreja católica na América Latina que aproximou a igreja de projetos de esquerda às vezes inclusive de projetos revolucionários francamente revolucionários a origem dessa história está no concílio Vaticano II do Papa João XXIII em Roma quando a igreja católica faz uma autorrevisão crítica e se coloca com a missão de atuar em favor da justiça social houve muitos desdobramentos do concílio Vaticano II das posições assumidas pelo concílio Vaticano II por exemplo a democracia cristã que vai por um outro caminho também de repensar o lugar da igreja e do catolicismo na vida social e a teologia da libertação depois do concílio Vaticano II vai se estruturar a partir de concílios episcopais que são realizados na América Latina por exemplo um concílio em Puebla no México e esses concílios são concílios em que os bispos ali reunidos vão assumir realmente um compromisso com a promoção da justiça social com a luta contra a pobreza no âmbito da atuação do clero católico talvez você tenha falado um pouquinho sobre isso né Aura ótimo porque tem a ver com a pesquisa da Aura sobre a Colômbia então essa convergência essa afinidade eletiva que é uma imagem que o Michel Levy usa uma afinidade eletiva entre o catolicismo o cristianismo e o marxismo é uma convergência que se opera na América Latina desses anos aproximando muitos padres dessa perspectiva e esses padres estiveram muito atuantes na frente sandinista de libertação nacional dentre esses padres um padre chamado padre Ernesto Cardenal o padre Ernesto Cardenal que depois teve inclusive cargos importantes no governo sandinista a partir de 79 e eu vou terminar já já falando um pouquinho dele tá e do que que ele fez lá mas o padre Ernesto Cardenal entre outros como expressão dessa presença de um clero católico com a com essa já essa concepção muito marcada pela teologia da libertação que ajuda a difundir a causa revolucionária em meio a esses rincões sociais da Nicarágua e ajuda portanto a levar essa chama e essa conscientização aos rincões sociais da Nicarágua essas três vertentes vão se articular e vão ser responsáveis pelo sucesso do movimento revolucionário em meados do ano de 1979 com o sucesso da revolução e o de baile como eu disse a vocês parte pro exílio no Paraguai se forma uma junta de governo uma junta de governo que deveria então reorganizar a Nicarágua e essa junta de governo teve desde o início como uma figura política de destaque uma liderança o Daniel Ortega então o Daniel Ortega foi uma figura importante nessa primeira junta de governo que governa a Nicarágua até o ano de 85 em 85 vou escrever acho que eu vou escrever lá no alto pra vocês enxergarem melhor tá então o Daniel Ortega nesse ano de 1985 são realizadas eleições e o Daniel Ortega então eleito presidente da república candidato sandinista a presidência ele é eleito presidência da república e ele governa a Nicarágua por um mandato nas eleições seguintes ele perde a eleição durante todo esse período desde a junta de governo até o mandato presidencial do Daniel Ortega os sandinistas enfrentam a reação dos chamados contra os contra assim eles são conhecidos os contra eram as forças de resistência ao governo ao governo sandinista sustentadas pelos Estados Unidos especialmente pelo governo Reagan o governo Reagan mandou arma para os contras sustentou os contras para reagir ao governo sandinista isso significa dizer que os sandinistas governaram a Nicarágua esse tempo todo em um ambiente de guerra e muitas das considerações que são feitas sobre essa experiência de que os sandinistas não puderam de fato construir governar porque eles tiveram que em primeiro lugar resistir resistir as investidas dos contras essa guerra era uma guerra também que tinha repercussões internacionais eu quando era estudante aqui na USP ainda vivia esse clima em que uma bandeira sempre presente no movimento estudantil era a de enviar armas para a Nicarágua então os tempos mudaram a a a questão dos sandinistas alguns membros do governo sandinista inclusive passaram aqui pelo nosso anfiteatro era uma coisa realmente que se sentia ali uma nação pequenininha pobre oprimida tentando tentando sobreviver a a reação norte-americana ao ataque norte-americano e depois quando os sandinistas perderam quer dizer a ideia era tentar trazê-los de volta ao governo os sandinistas eu queria chamar atenção aqui para duas coisas eu falei em eleições isso é uma coisa muito importante porque como havia três grupos três vertentes com projetos políticos divergentes houve o tempo todo um consenso em torno da democracia como um marco político da nova ordem então diferentemente de Cuba os sandinistas trabalham com a ideia de uma democracia não apenas da democracia representativa mas de uma democracia que instigasse outras formas de participação popular que trabalhasse com instâncias em que o povo pudesse estar presente se mobilizar e se manifestar politicamente então essa ideia que também vai aparecer no Chile e do Allende alguns anos antes que é o de como se conciliar revolução e democracia um tema clássico desse período e na Nicarágua os sandinistas o tempo todo trabalham com essa ideia de que a revolução instauraria a democracia mas uma democracia pensada em termos mais mais profundos porque dando conta de estabelecer canais de diálogo com os setores populares um outro aspecto o projeto da economia mista ou seja diferentemente de Cuba e sobretudo de Cuba depois de 61 quando ela vai se tornando um estado realmente socialista na Nicarágua a ideia era de que o capitalismo pudesse conviver com com bolsões de uma economia estatizada nacionalizada e essa ideia da economia mista vai sendo colocada em prática nesses anos com infinitas dificuldades a se começar por essa questão da guerra e depois também pelos acordos até onde vai cada um desses mundos então esses empresários que tinham apoiado a revolução muitos deles vão também vão também saindo e vão vão se colocando na oposição é o caso que eu mencionei da da Violeta Chamorro então o projeto isso eu queria marcar o projeto revolucionário da Nicarágua esse projeto sandinista é um projeto que vem que vem realmente informado por um horizonte de se fazer a revolução de se fazer de se promover a justiça social em parâmetros outros que tinham a ver com a ideia da liberdade da democracia de uma liberdade de pensamento ou seja escapando da ortodoxia está escapando do centralismo do Estado e isso também é claro encontrou muitos limites por exemplo quando a Nicarágua para sobreviver precisou muito da ajuda de Cuba precisou da ajuda soviética precisou enfim de auxílios externos que vinham também acompanhados de exigências de condições para finalizar quero voltar a figura do padre Ernesto Cardenal o padre Ernesto Cardenal teve cargos importantes especialmente voltados a cultura as políticas culturais e ele e ele aparece muito atrelado a um a uma iniciativa uma iniciativa que foi implementada pelo governo sandinista que era a iniciativa dos talheres de poesia os talheres eram oficinas de poesia e essa ideia dos talheres de poesia era de que ali o povo poderia ele próprio fazer arte os talheres de poesia então essas oficinas o próprio povo seria seria alçado a essa esfera de realização da arte de vivência da arte ou seja a arte não era algo que vinha de cima mas a arte era algo que vinha como algo que transforma o homem essa concepção de que a arte transforma o homem então a verdadeira arte é aquela que cada um pode fazer para se transformar e aí estava sempre presente a ideia da busca de um novo homem de um novo ser humano que conciliaria a criação com o trabalho com a solidariedade então esses ideais todos muito presentes e nos talheres de poesia se colocava sempre uma referência fundante que era a do poeta Rubem Darill o poeta Rubem Darill foi um poeta nicaragüense da virada do século que fez parte do movimento modernista inclusive ele foi muito prestigiado na Espanha e esse movimento modernista foi aquele movimento vocês bem se lembram do texto da Suzana Zanetti que pela primeira vez quer dizer concebeu que essa arte hispano-americana podia podia se emancipar dos modelos estrangeiros podia buscar conteúdos próprios podia buscar formas próprias ou seja apontando já para uma perspectiva de uma liberdade artística intelectual que depois ganhou força na América Latina com as vanguardas por exemplo de que nós falamos em outra aula ou seja o Rubem Darill faz parte de um movimento na mesma época aqui do José Martí na mesma época do Rodó um movimento que começa a afirmar as bases para essa América Latina que cria que pensa por si mesma e o Rubem Darill por ser também nicaraguense foi o tempo todo uma referência para o padre Ernesto Cardenal nessas oficinas de poesia em que o povo era convidado a escrever a criar e junto com essas oficinas de poesia esteve também muito centralmente colocado o teatro popular e essa ideia do teatro que também existiu no Brasil desses anos do teatro no Brasil por exemplo aquela corrente do teatro do oprimido ou seja o povo ao encenar de uma forma amadora não é um teatro profissional encena as suas próprias tensões os seus próprios dilemas no caso da Nicarágua o que eram essas tensões era essa questão de viver a revolução de lutar contra os adversários da revolução isso tudo podia encontrar uma vazão num teatro um pouco improvisado e essas tensões ali encenadas elas podiam de alguma forma colaborar não apenas para a consciência para a formação de consciência mas também para a formação de redes de solidariedade uma coisa de aproximar de explicitar os nexos entre as experiências individuais então também isso foi muito forte numa ação cultural que se desenvolveu na Nicarágua durante os anos da revolução houve na época uma polêmica que se estabeleceu em um jornal parecido com o Lunes de la Revolucion no caso era o suplemento literário Ventana Ventana quer dizer janela Ventana do jornal Barricada e esse suplemento Ventana do jornal Barricada foi um suplemento que também assumiu essa postura de uma abertura para várias expressões para polêmicas para divergências não a coisa guiada e censurada e nas páginas do Ventana foi publicada uma crítica aos talheres de poesia do Ernesto Cardenal com o argumento de que essa poesia popular era uma poesia muito pobre muito básica muito rústica e que a revolução também deveria perseguir a arte com letras garrafais a arte sofisticada a arte que vem do talento que vem da genialidade uma arte feita por artistas efetivamente e essa polêmica então se se estabeleceu porque a perspectiva do Ernesto Cardenal era de que não que a verdadeira arte revolucionária era essa arte realmente que brotava do povo que transformava o povo e essa era a arte que deveria ter lugar e não uma arte produzida para o povo mas a arte que vem de baixo essa polêmica também atravessou os governos de esquerda América Latina fora eu me lembro dela aqui em São Paulo na época da Erundina da Erundina como prefeita e as casas de cultura vivendo essa mesma questão o que é uma política cultural é aquela que oferece a arte ou é aquela que faz a arte brotar dos meios populares no caso da Nicarágua então para encerrar o que prevaleceu em termos de uma política cultural do governo sandinista foi essa ideia de uma arte então comprometida com a revolução não no sentido do Fidel Castro de que o intelectual se coloca a serviço da revolução mas no sentido de uma arte comprometida com a revolução porque é esse povo que então ocupa a cena da produção artística do Fidel Castro 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 do Fidel Castro